Namastê, pessoal. Como introdução da nossa leitura de hoje, a gente está terminando o quinto capítulo do Psicopatologia na Medicina Indiana e está descrevendo alguns aspectos além que colaboram com o desenvolvimento ou a formação psicológica. Na última sessão, a gente falou sobre aspectos mais energéticos, a noção de Pancha Mahabhuta. A gente também falou de fatores hereditários. Antes disso, a gente falou de outros fatores também. Agora, na sessão de hoje, vamos ver os fatores não hereditários a partir da mãe, das relações uterinas. Vamos falar também dos aspectos do que a gente poderia chamar de alimentação nutricional, emocional, dentro do processo uterino, mas não em relação ao útero, e sim ao fluxo ali dentro. As idiosincricidades, as preferências, o que a pessoa tem mais facilidade e mais conforto de enfrentar ou de desfrutar, e como que isso impacta a gestação e, por consequente, a formação da personalidade. E, por último, alguns aspectos como o período da concepção no ponto de vista climático, a idade da concepção e o ambiente climático ao redor. Bom, então, no primeiro, a gente vai falar sobre a caracterização do útero enquanto um lugar epigenético. Muito do que vai ser pré-moldado no esperma e no ócito, quando esse óvulo estiver implantado no útero, o útero é um lugar de pressão ambiental sobre aquele código genético, fazendo com que as epigenéticas ou as manifestações de síntese de proteína daquele potencial genético se tornem diversas, no sentido de que pode ir tanto para um lado e tanto para o outro, mesmo a pessoa tendo o mesmo código genético. Não é só porque a pessoa tem um código genético e tem uma pele clara, botando um exemplo assim, óbvio, que não vai fazer com que ela não possa desenvolver uma pele mais escurecida se ela ficar estimulando isso com o sol e tal. E a mesma coisa para desenvolvimento de doenças, se tem uma pré-disposição genética para uma doença X, mas os comportamentos não são muito dentro desse estímulo e aquela pré-disposição não se manifesta, apesar dela estar ali como um potencial. Então, nesse contexto, o quanto que a atenção vai ser dada para a qualidade que a mãe dá para o desenvolvimento uterino é gigantesco, e não só de um ponto de vista fisiológico, mas principalmente de um ponto de vista psicológico. Isso quer dizer que as impressões emocionais que a mãe passa durante a gestação são cruciais para se entender o desenvolvimento da personalidade daquele ser que está em fabricação. O código inicial do genético é só o que o arquiteto desenhou. O engenheiro ainda vai trabalhar muito em cima daquilo. Quero dizer, apesar daquilo ser um contorno, uma moldura, ela não determina de uma maneira tão absoluta o preenchimento do desenvolvimento. Ela dá bordas. E na parte principal do áudio, a gente vai falar sobre a ilustração disso no Mahabharata, como Pandu, Ritarashta e Vidura, que é um lugar onde esse exemplo se torna bem evidente. Muito bem. Então, aqui a gente falou um pouco sobre o que a gente está discutindo. A gente discutiu uns 10 minutos, 15 minutos, esse aspecto aqui. E agora, passando para o outro, que vai ser chamado de Erasa Sajabhava. Ali vai estar discutido a nutrição fetal, tanto do ponto de vista amniótico, quanto do ponto de vista umbilical. Mas não só uma nutrição bioquímica. Uma nutrição de emoções que faz com que a mãe cultive determinadas padrões de estímulo emocional, fazendo com que aquele feto aprenda mais sobre algumas estruturas, mais sobre alguns padrões emocionais, e menos sobre outros. Então, o cuidado da mãe, em relação, do pai também, de promover essas sementes adequadas de comportamento emocional, cabe dentro desse contexto de Erasa, não só quanto nutrição física, mas também quanto nutrição psicológica. E aí, o tópico 8, SAD, MIHAJABHAVAS, vai ressaltar também o papel de conseguir produzir um ambiente onde a pessoa, a mãe, a família, se sentam seguros, se sentam acolhidos, e se sentam resilientes. Porque, assim, o processo de gestação pode estar sujeito, apesar de todos os cuidados, a estresses. E quanto mais a pessoa está sendo suficientemente, mas não demasiadamente, paparicada ali, mais o sistema se torna seguro e poderoso e estável no processo de formação do feto e sua personalidade. Evitar coisas que são muito desagradáveis à natureza da pessoa durante o processo de gestação, tanto da mãe quanto em algum grau do pai, também é um aspecto importante a ser ressaltado. E, por último, vão ser discutidos fatores como o tempo, a idade e o clima. O tempo aqui vai estar relacionado também à discussão de estações, mas também em relação ao quanto aquele corpo está saudável naquela estação, o quanto aquele corpo está confortável com aquela estação. aí vai haver um aspecto de discussão das diferentes idades, onde o processo de concepção vai ser apropriado e uma discussão sobre as consequências de pessoas tendo filhos em determinadas idades e o aspecto psicológico do desenvolvimento do caráter da pessoa que vai estar ali. Essa é uma parte muito interessante. Eu vim alguns conceitos aqui sobre a relação com o ambiente climático fundamental dali. Ok? Então, se vocês têm interesse nesse tema, a seguir vai vir a gravação para quem faz aula com a gente. E, se vocês têm interesse em se juntar nas próximas turmas, dá uma olhada aí na descrição, que isso daqui é apenas uma síntese de introdução. Namastê. E aí E aí E aí E aí